olá amigos e amigas eu sou Lendo Barbosa a gente volta aqui para mais um vídeo aí falando de ação esse momento 47 2020 estamos gravando esse vídeo e hoje a gente vai falar da ação da Petrobras aí a Petro 4 aqui eu tô com meu homebroker aberto aqui da rico investimento uma das corretoras que eu faço meus investimentos você pode ver aqui que hoje o último fechamento da bolsa e foi no dia útil a gente teve ofertas no pregão aí de preço de 22 reais é 22 e pouquinho então teve bastante lote de ação fracionária nesse preço aí da rico na rico aí na bolsa de valor então último fechamento agora fechamento da hoje é sábado foi na sexta a gente teve aí uma abertura de 21.95 fechamento de 21.98 máximo 218 o mínimo 280 então esse foi na sexta-feira ontem então aqui a gente pode ver a gente tá falando eu só colocar aqui puxar aqui então esse site aqui legal importante então 21,98 bom então Petrobras uma empresa muito queremos dizer a vocês que isso não é uma recomendação de carteira essa renda variante mas é uma opção aí eu tenho isso minha carteira Petrobras uma empresa empresa muito forte todo mundo conhece tem suas altas e baixas então a gente pode ver aqui que nas últimas 52 semanas ela chegou a custar 11,29 eu acho que eu aproveitei alguns momentos que eu paguei um preço bem baixo depois comprei no preço alto o preço máximo foi de 30 reais olha aí para você ver então se a gente tivesse comprado a 11 vendido a 30 11 vendido a 22 teria lucrado em um duplo então ela tá com a rentabilidade aí um lucro líquido negativo mas a empresa tem uma receita enorme uma empresa que está em circulação no mercado muito forte e a gente tem que tá com os pés no chão né seu dividendo tá médio aí não dos melhores tem oscilação é vamos aqui para quem não conhece o real valor uma plataforma que eu gerenciam uma das minhas carteira tá aqui eu já coloquei Petrobras pode ver aqui eu comprei em alguns momentos paguei alto nas ações e os momentos baixo isso é normal em outra corretora também eu cheguei aqui eu pego acho que 14 vem dia 22 aqui dia 13 do 3 de 2020 tem a quatro meses atrás eu paguei 12 e 96 24 ação fracionada dia 11 do 3 dois dinheiro só tinha pagado a 11 reais mais um lote dia 27 do 1 eu paguei eu paguei a 30 aí eu já vendi em um mês mês 28 do mês eu paguei a 30 aí eu paguei a 30 aí eu já vendi em um mês 28 dias que eu vi que ia despencar se eu tivesse assegurado eu tinha perdido mais então essa foi uma tese do mercado eu achei melhor vender não tinha uma segurança depois do 3 eu comprei ela 17 e tô até hoje e nesse momento ela tá me dando uma rentabilidade boa vamos dizer assim para quem pagou aí aqui eu eu fechei esse pacote eu perdi 37 real naquele momento tinha pagado na alta depois eu comprei na baixa 17 e comprei também a 12 reais cada ação e hoje se eu vender agora então 27.8 era se encontra para quem pagou 12 reais e olha aí já tô quase o dobro né então esse é um legal interessante vamos ver aqui uma avaliação aqui no cinco anos a gente viu aí que 2017 ela chegou a custar 18 que é o preço de hoje quase em 2018 depois em 2019 ela tem uma teve uma alta e foi bem aqui que ela foi a 30 reais nesse pique eu comprei e vendi o que eu fiquei com medo dessa queda realmente teve então eu eu da hora que eu comprei vinte e sete eu já vendi ela só perdi um vamos dizer perdi achei um por cento do capital investido e aí eu comprei alguns momentos na baixa e hoje ela tá progredindo aí nos últimos seis meses esse é o cenário você pode tá vendo aí é esse último ano o que aconteceu ela vinha bem estável quando eu comprei aqui eu acredito eu tava acreditando que ela ia manter né teve o aí a epidemia e aconteceu isso daqui e agora tá recuperando petrobras ela já teve em altas né 42 reais então a gente espera que isso daqui hoje tá nessa linha intermediária né nessa linha aqui vamos ver o que vai acontecer é uma empresa de petróleo petróleo e gás aí todo mundo já sabe o setor tem muita muitas mudanças no mercado então vamos esperar aí para ver o que a gente vai o que vai acontecer nesse momento em hoje ela tá com ganho só para mostrar para vocês aqui ó na minha carteira ela tem eu tenho nessa nessa vamos dizer assim nessa nessa empresa que comprei essas ação da da rico esquerda da rico só tava unificado na real valor mas a gente pegar aqui da rico eu tenho 41% de rentabilidade isso é desde 30 do 10 2019 41% ela me rendeu então isso aí é tive um quando eu vendi na compra e na venda que eu falei para você depois de 37 reais mas depois eu comprei de novo na baixa e vamos aí vamos aí então olha para você ver 41 por cento 41 por cento o preço na pela corretora rico então isso é muito importante é a gente pode ver que tem uma variação grande aí no último mês não é uma recomendação mas você pode estar fracionando aí a sua a sua carteira e eu tenho ela na minha carteira e mantém vou manter ela vamos ver aí qual que é o próximo você vê que 41 por cento de rentabilidade aí em seis meses aí vamos dizer assim bom então é perfeito beleza pessoal a gente falou aí da petrobras uma empresa que teve várias polêmica várias desenvolvida mas eu tô mantendo a minha ação aí para eu ainda vou comprar mais um pouquinho da ação da preto brasil então a preto brasil também ela é o seu dono da preto brasil vamos dizer assim que tá aí eu sou roberto castelo é olha aí que eu ele é o cara que tá se administrando então seu roberto castelo acredito que não vai subir muita coisa tem altas e baixas depende do mercado mas vamos apostar aí numa melhoria aqui é o seu currículo da economia é departamento de economia de verdade é universidade de chicago foi professor da ipg da fgv presidente executivo tal que tem toda a sua história é isso que é interessante sempre você olhar aqui é que tá direção qualquer o aqui é o plano então os contatos qualquer coisa é hoje tudo tem no google vale a pena pesquisar e assim você tomar qualquer decisão fundamento sempre traz aí um abuso para a nação também para você que que é novo você quer tirar suas dúvidas e até o próximo vídeo a gente falou da petrobras aí uma ação bem 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 política aí mas que tem que saber comprar e vender senão você perde dinheiro aí